Olá amiguinhos, vamos brincar! Os Três Porquinhos Era uma vez, três porquinhos que resolveram construir as suas casinhas. O primeiro porquinho era muito preguiçoso, construiu sua casinha de palha rapidinho e foi dormir. O lobo mau bateu na porta e gritou, Abra a porta senão vou soprar, soprar e a sua casa eu vou derrubar. O porquinho não abriu e o lobo soprou, soprou e derrubou a casa. O segundo porquinho era muito brincalhão, construiu sua casa de madeira rapidinha e foi brincar. O primeiro porquinho chegou correndo, Socorro, o lobo mau quer me pegar! O lobo mau bateu na porta e gritou, Abra a porta senão vou soprar, soprar! E sua casa vão derrubar! O porquinho não abriu e o lobo soprou, soprou e derrubou a casa. O terceiro porquinho era muito trabalhador, fez sua casa de tijolos, demorou muito, mas ela ficou muito bem feita. Seus irmãos chegaram correndo e gritando, Socorro, o lobo mau quer nos pegar! Logo o lobo mau bateu na porta e gritou, Abra a porta senão eu vou soprar, soprar e sua casa vou derrubar! O porquinho não abriu e o lobo soprou, 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 mas a casa de tijolos ele não derrubou. O lobo esperto subiu no telhado e entrou pela chaminé. Mas os porquinhos, mais espertos ainda, tinham acendido o fogo da lareira. Ai, ai, ui, ui, ai! O lobo caiu na água quente e fugiu correndo. Os porquinhos aprenderam a lição. A prece e a preguiça são inimigas da perfeição. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lá, 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 lá. Quem gostou bate palma, beijo da Tia Vã. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo!